Curitiba recebe hoje a sexta edição do prêmio Top View de Gastronomia, que valoriza e também reconhece os principais estabelecimentos e também personalidades do setor. A festa é daqui a pouco, quem tá lá acompanhando é a nossa repórteria Beatriz Frenner. Bia, uma boa noite pra você, conta pra gente qual é o tema de 2022. Gastronomia é vida, Simone, esse é o tema, boa noite pra você, pro Escola e pra todos. Como vocês podem ver, a gente tá num lugar lindo onde esse prêmio foi preparado, esse evento que reúne várias pessoas, vários convidados pra celebrar a gastronomia do estado do Paraná. São 35 premiados no total, categorias diferentes e o tema vida é porque o prêmio trata exatamente disso, como a vida está reunida em torno da gastronomia. Desde que a gente nasce, depois quando a gente vai crescendo, sempre tem ali um prato, uma comidinha da avó como lembrança ou ainda a gastronomia reunindo grandes eventos como esse que a gente tá participando agora. O Marcos Iabe, que é diretor de conteúdo, convergência e produto do Grupo RIC, vai explicar pra gente mais sobre essa proposta. Iabe, que é o especialista em fazer esses eventos maravilhosos da Top View, conta um pouco pra gente sobre essa temática. Boa noite. Hoje nós receberemos mais de 400 convidados pra celebrar a gastronomia paranaense. Aqui nós receberemos mais de 100 chefes e profissionais que todos os dias constroem os melhores pratos e refeições que existem no estado. É uma celebração, uma celebração à vida. A gastronomia tá presente em todos os momentos. Pra celebrar, nós nos juntamos ao redor de uma mesa. E eu sei que daqui a pouco os nossos caros apresentadores, Eduardo Escola e Simone Ramos, estarão aqui juntos comigo pra gente fazer uma grande festa e entregar os prêmios pra essas pessoas incríveis. Excelente, Iabe. Obrigada pela participação. Tá feito já o convite, então, Simone Escola. A gente tá esperando vocês por aqui. Esse é só um dos espaços do evento, hein? Tem muita novidade. Só chegando aqui pra acompanhar. Uma boa noite e até mais, Escola e Simone. Tá feito o convite. Já, já chegamos aí. Bia, obrigada. Boa noite pra você e até já. Feito. E se a gente tá falando de chef de cozinha, a gente tá falando de comida e me abriu o apetite daqui a pouquinho, viu? E você vai ver lá.